Bom dia, boa tarde, e aí meus amores, quarto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Eu espero que sim, tia Amanda tá aqui morrendo de saudade de vocês. Bom, vamos a nossa correção de hoje? Página 43. Número 1. Pense em tudo que você leu e responda a pergunta a seguir. Qual o segredo do sucesso financeiro? Gastar menos do que ganha. 2. Agora é com você. Leia as perguntas e assinale com um X. Seja sincero, sincero. Letra A. Sei como poupar o dinheiro no dia a dia? Eu marquei que sim, se você não sabe, vai marcar não. 3. Conheça as opções de poupar o dinheiro que não gasta? Tia Amanda novamente marcou que sim, mas se você não sabe, você vai marcar não. 3. Compreendo por que poupar não deve ser só para adultos? Tia Amanda marcou que sim, se você não sabe, vai marcar aqui não. Letra D. Estou consciente de que posso ajudar meus pais a poupar. Então, vou marcar sim, se você não sabe, vai marcar não. Número 3. Complete os espaços abaixo e descubra os provérbios que nos ensinam a poupar. A. De grão em grão, a galinha enche o papo. B. Para ganhar, basta poupar. No poupar é que está o ganho. D. Quem compra o que não pode, vende o que não deve. E. Só se sabe poupar o que se custa a ganhar. E aí, pessoal, vocês já ouviram falar desses ditados populares aqui? 1. Número 4. De acordo com o que você aprendeu, defina as seguintes palavras. Poupar é acumular valores no presente para utilizar no futuro. 2. Economizar é administrar economicamente. 5. Porque não devemos ser consumista para que não possamos comprar desnecessariamente. 6. Página 45. Observe algum dos produtos abaixo e marque um X naqueles que são supérfluos, ou seja, dos quais você não precisa para viver. Então, o primeiro desenho, a primeira imagem que eu tenho aqui é um helicóptero de controle remoto. Eu não preciso disso para viver, então vou marcar um X. O segundo é roupa. Nós precisamos de roupas, então a gente não vai marcar nada. O terceiro é uma bicicleta. Eu não preciso da bicicleta para viver, então também vou marcar um X. O quarto é a moradia. Nós precisamos de um local para morar, então a gente não vai marcar nada. E o quinto e última imagem é a alimentação. Eu preciso de uma alimentação saudável, então também não vou marcar. Então, eu só vou marcar o helicóptero e a bicicleta. No número 2, ele pede para a gente fazer uma lista com os nomes de algumas coisas que não podemos deixar de ter para viver. Então, roupas, comida, água, moradia, calçados e etc. No número 3, ele pede para a gente pesquisar e escrever a origem dos cofres de porquinho. Então, aqui pesquisando, a gente observou que existem algumas histórias. Eu trouxe uma aqui bem resumida para vocês. Existem algumas histórias. Uma delas é que um ceramista confundiu os nomes e fez um porco de cofre. Muito legal, né? Vocês fizeram essa pesquisa? Muito interessante isso, né? Número 4. Vamos pesquisar o valor de algumas coisas que você consumiu durante esta semana. Então, eu consumi arroz, feijão, carne e legumes. Então, arroz R$19,95, feijão R$5,99, a carne R$34,99, legumes R$3,99. Aqui é o quilo. Aqui da carne também é o quilo, né? Aí aqui nós temos. Analisando a tabela, você gastou dinheiro com algo que era desnecessário? Em caso de afirmativo, justifique sua resposta. Então, eu botei aqui que não, porque isso aqui é algo muito importante, né? E super necessário. Página 48. Hora de pensar. Número 1. O pai do jovem era serralheiro. Pesquise e responda o que faz um serralheiro. Desenvolvendo cortes, furações e soldas em metais como ferro, aço e alumínio. Produzindo peças como portas, janelas, grades e esquadrias. Número 2. Será que o jovem compreendia o valor do trabalho do seu pai? Ele não compreendia. Então, a gente vai marcar um X na palavra não. Embaixo, ele pede para justificar a resposta, copiando o trecho da história. Então, era a primeira vez que o rapaz se dava conta do significado de um par de mãos trabalhando todos os dias para pagar os seus estudos. Número 3. O pai não permitia que seu filho trabalhasse, pois queria que ele valorizasse os estudos. Só estudando, o filho no futuro poderia estar mais preparado para quê? Para o trabalho, ser um bom profissional. Já no número 4, ele diz o seguinte. Releia a fala do diretor. Isso é o que procuro no meu pessoal. O que o diretor procura? Uma pessoa que possa apreciar a ajuda dos outros. Que conheça o sofrimento dos outros. Bom, nossa correção terminou aqui. Meus amores, se cuidem. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.